Ora bem, isto aqui é o meu mapa de Tech It, portanto já o Tech It o clássico, não o novo, com o Galacticraft, com essas coisas todas. O meu primeiro mapa de Tech It, basicamente foi para aprender mais ou menos como é que funcionavam as coisas do Tech It, ou seja, estas coisitas novas, as máquinas, os sistemas de redstone, como é que funcionava o EMC, esses geradores todos, essas coisas todas, hi-tech e XPTOs. E basicamente eu agora estou em modo criativo, mas é só porque já não sei como é que se utiliza o Jetpack. Eu tinha a ideia que era só no espaço, mas isto não está a funcionar, portanto vou ter de assumir que existe algum outro truque. Depois, como é que o nosso poder do Tech It se baseava, essencialmente apanhávamos oil de alguma spout que achássemos. O oil era convertido na refinery, voltava a entrar e era convertido para fuel, acho que era este o nome. Depois estes motores tinham de ser arrefecidos por água, claro. E a água veio daqui, então descobri como é que, também foi a primeira vez que utilizei uma pump e descobri que isto fazia este efeito horrível no mar, onde começa a sacar tudo do mar, isto é absolutamente horrível. Depois, pronto, tínhamos aqui a minha coisinha dos animais, isso é normal, as rubber trees, também foi a primeira vez que vimos alguma coisa do género. E aqui, era a minha estação nuclear e eu aqui tinha um sistema espetacular, que eu tive de copiar a net obviamente, onde gerava pargas e pargas de gelo e através de uma parga de motores e de não sei o que, enviávamos gelo lá para baixo. O que aconteceu? Um dia qualquer isto explodiu tudo. Eu nunca percebi se foi algum ender que tirou daqui algum bloco, porque isto tinha aqui blocos de dirt, às tantas eles podem ter tirado. O que é que aconteceu? Não devia ter explodido, mas pronto, explodiu, mas não é por aí. Aqui dentro, como é que funcionava? Já agora, se bem me lembro isto tinha aqui um sistema qualquer de luzes, estou de XPTO. Ah, exato, portanto, tenho aqui um sistema de luzes, onde as luzes abrem assim gradualmente, isto sei que isto. Isto agora não me está a parecer nada de especial, mas quando eu fiz isto isto era tipo a coisa mais fixe de sempre, oh my god. Nunca ninguém tinha feito tal coisa no Minecraft. Ah, sim, portanto aqui, era o reator nuclear, tínhamos aqui os sensores de temperatura, tínhamos aqui como é que funcionava, ou seja, o gelo era todo descarregado de cá para aqui para dentro. Quando a temperatura se via acima de um dado limite, isto gerava aqui um sinal de redstone que interrompeu o gerador. Depois aqui tínhamos MFSUs para absorver energia, cabos diamante, cabos insulated, Recyclers para converter o excesso de gelo de não sei o que. Aqui fora tínhamos dezenas de cabos diferentes, portanto, ah, ui, meu Deus, nem faço ideia já o que estava aqui a passar. Mas sei que o objectivo era isto receber o gelo e depois gerar energia para fazer qualquer coisa. Mas acho que isto tinha aqui um objectivo também qualquer. Ah, se calhar isto era tudo para o gelo. Se calhar era tudo só para guardar energia, não sei. Já não me lembro. Ah, mas pronto, é bem, isto era aqui o nosso coiso. E é claro que isto foi tudo cavado com uma quarry, não sou estúpido, não vou estar a fazer estes buracos à mão. Ah sim, tínhamos aqui a outra quarry, portanto, desta já alimentada com painéis estelares, não sei o que. Tínhamos aqui o portal para o Nether. Ah, pronto, isto foi o meu primeiro mapa de TechIt. Depois, a seguir deste mapa, decidimos criar mesmo um servidor multiplayer, para mim, porque a Zebra e Pondena nos jogarmos. Ah, e foi aí que, pronto, entrámos mesmo a fundo no TechIt. Aliás, antes de irmos fazer este multiplayer, eu aparentemente ainda criei outro single player, portanto, eu, obviamente, não tinha nada que fazer mesmo. Onde já entrei mais a fundo, ou seja, portanto, aqui os sistemas de diamantes, né, temos isto tudo à mesma. Depois aqui em baixo já tínhamos uma... um fogo... Vários tags para armazenar o líquido. Aqui tínhamos um gerador de água, um gerador de água que eu concebi, eu concebi sozinho. Claro que existe, eu é que sou estúpido, né, claro que existe uma versão muito mais eficiente, onde basta termos, tipo, uma pump, num sítio em particular, e já gera água infinita. Mas, pronto, como este fui eu que inventei isto, essencialmente aqui, tirava baldes de água, punho-os ali, a pump tirava-os para fora, e enchendo aqui os tanks. Depois aqui, já utilizei os pipes que fazem a transferência automática dos itens. Aqui, aqui era exatamente por baixo da minha casa, e então, se bem me lembro, eu conseguia, daqui, controlar as máquinas todas e dar energia às máquinas. E, aqui, isto é decorativo, se eu ponho... Essencialmente, os itens da quarry, acho que vinham exato, logo, diretamente para aqui, para o Macerator. E eram logo passados para onde fosse preciso, e o que fosse a mais, acho que aquela parga de cobblestone que a coisa apanhava, que a quarry apanhava, ia para aqui para o recycler. E pronto, e usava-se ali uns tubos de diamante para fazer a seleção, esse género de coisas. O recycler, afinal, era para gerar... Para gerar aquela... Uma coisa que eu não lembro bem o nome, mas era para... Para criar UU Matter mais rapidamente. Que eu lembro-me que isso era o que era preciso para fazer o fato, mais OP, do jogo. Por que é que tens de estar aqui a chatear? Pronto, depois aqui me tínhamos... Isto eram coisas do Railcraft. Para gerar Steel e aqueles rails todos malucos. Tínhamos aqui a minha doca, obviamente. Toda XPTO. Utilizar a Soul Sand na doca é uma boa ideia, porque como o barco não se parte, ao bater na Soul Sand... Se fosse uma doca só de terra era mais complicado. Aqui é o meu farol. Está acesso de todos os lados, que foi uma coisa que eu não gostei e depois eventualmente corrigi. O portal põe-me para o Nether e agora a mostrar aquele que eu estava a rir, que eu ponho aí. Já não me lembrava que isto existia. Nós tivemos de fazer estátuas nossas, obviamente, e então... Pronto, estou aqui eu e o casebre. Óbvio. Nós éramos estúpidos, mas pronto. Not important, not important. Aqui estavam os nossos painéis solares, que iam alimentar o resto do circuito da minha casa. Aqui temos uma sala que eu construí. Lembro-me que isto era alguma coisa muito interessante, mas já não lembro porquê. Estão a falar comigo no Facebook, não liguem isso. Ah, exato. Eu construí esta sala para o Ender Egg. Ou seja, esta sala é acesa por estas luzes. Aquelas não estão a ser acesas. Mas deviam. Ah, isto está, tudo a funcionar fixo. Ah, eu agora tenho um... Ah, pois é. Eu já nem precisava do jetpack. Eu tenho este anel que me deixou voar. Que estranho, mas isto devia acender ali assim. Mas ok, exatamente. Isto era para o Ender Egg. Que eu aparentemente também já consegui vencer o Dronell. Ok, este mapa está um bocadinho acabado. Cá fora temos coisas dos animais. Obviamente um monte de gatos agora, uns tantos animais a mais do que o que já tínhamos. Aqui foi uma coisa que eu queria para crescer cogumelos. Só que acho que nunca fui bem sucedido. E aqui tínhamos as quarries. Muitas, muitas quarries. Temos aqui a primeira. Temos aqui uma nesta montanha. E acho que havia outra para aqui, para este lado. Eu não tenho bem a certeza. Mas eu lembro-me que eu ia explorar aqui para este lado. Acho que tinha feito outra já. Portanto, quarries eram... Eram da shit! E pronto, este foi aparentemente o meu segundo mapa de Tekkit. E a seguir a este é que... É que sim, é que decidimos mesmo então fazer o server. Porque pronto, já sabia o que é que estava a fazer. Depois agora era uma questão de... Jogar agora com o Nenas e com o Kazé. Para ver se eles aprendiam também. Para a gente se divertiu um bocado. Ok. Portanto, nosso servidor Tekkit. Estou em modo criativo outra vez. Porque não consigo voar já outra vez. Mas pronto. O que é que fizemos? Quando spawnamos, escolhemos assim uma zona plana. Para... Para... Para fazermos a nossa base. Que não construiu a sua casa. Se calhar vou começar por aí. Esta foi a minha. Portanto, uma... Uma coisa simples. Nada de especial. Aqui com a saída para os jetpacks. Ahm... Depois... O farol adaptei o do meu mapa de single player. E desta vez tem aqui já um sistema onde as luzes vão... Vão rodando. Ahm... Portanto... Como se fosse um farol autentico. Acho que é uma ideia específica. Isto foi feito de... Com... Acho que aquilo se chama um timer. Essencialmente aquilo ia rodando. Ahm... Aqui temos o nosso... O nosso pontão. E... Um barco de piratas. Portanto... Isto foi tudo construído sem sheets. Portanto... Tenho isso em conta. Essencialmente... A gente põe os cores com o EMC. Conseguimos gerar os instrumentos. Ahm... Portanto... Tínhamos aqui o nosso barco de piratas. Ahm... Depois... Aqui tínhamos rubber trees. Que nós tirávamos as folhas para conseguir tirarmos a rubber com mais facilidade. Ahm... Temos aqui a casa do casebre. Que foi um castelo. Começou por ser um... Ahm... Um buraco no chão. Uma cave. Que era mais a cena dele. Ahm... E ele depois construiu por cima disso. Ahm... Aqui tinha... Portanto... Isto é ligeiramente confuso. Ahm... Mas... Aqui está. Tanto um castelo. Donde ele pode ver as coisas todas. E... Como vocês devem ter reparado. Não é? Está tudo vazio. Porque a casa dele... É na realidade a tal cave. Ou seja... A casa dele continua abaixo do nível do chão. Ahm... E era... Acho que era exatamente. Era para aqui para a esquerda. E então era aqui é que ele tinha mesmo os items dele. As coisas dele. Ahm... E ele deve ter aí chestos escondidos. Que eu sei que ele também gostava muito de andar com essa. Ahm... Porque ele não confiava na gente. Ele achava que a gente lhe roubava os items. Não percebe porquê. Ahm... E ainda ele tinha esta... Esta defesa aquática à volta da casa dele. Isto é o nome que agora não me lembro nem o que é. Ahm... Mas ok. Depois... Ahm... Uma coisa que construímos aqui ao lado da casa do casebra. Foi o nosso cemitério. Portanto o nosso cemitério cheio de personalidades. Portanto temos o Michael Jackson. O Gandhi. O Bill. Do... Do... Do Kill Bill. Claro. Ahm... A Mother Teresa. O Elvis Presley. Os nossos dois cães que eram o YouGo e o IGo. Ahm... O Freddie Mercury. O John Lennon. Ahm... Aqui uma que ainda não foi cavada. Ou então que sequer aqui. Eu... Uh... Ahm... Ahm... Temos aí o Snap. Que eu odeio isso, by the way. Ele é... Ahm... Ahm... O Kennedy. O Hitler. E o Martin Luther King. Depois a casa do Nenas. Também foi... Ahm... Já agora. Só mostrar onde é que estamos. Para quem não conhece o mapa. Portanto... Aqui saímos da minha casa. Aqui é a casa do Nen... Do... Do... O Nebre e o Cemitério. À direita é... É... O nosso edifício principal. Mas já lá vamos. E aqui... Temos... A casa do Nenas. Ahm... A casa do Nenas começou sendo... Obviamente porque é o Nenas. Um cubo de madeira. Com uma cama. E mil chests lá dentro. E depois nós obrigámos-lo a... A destruir aquilo. E a fazer uma casa a sério. Ahm... Ele pediu-nos ajuda com o tema. Nós sugeremos um tema egípcio. Portanto ele fez aqui a... A sua pirâmide. Portanto tem aqui o... O... O fogo. E a água. E ele uma vez disse que... Pronto. O seu ritual para acordar. Era... Exatamente. Ponha-se aqui. Aqui sentia a dor e acordava. E aqui tomava um banho para relaxar e poder começar bem o dia. Ih... Fogo de parga de tochas. Ahm... E isto foi a casa do Nenas. Agora. A primeira coisa que construímos antes de fazermos o barco. Os cemitérios. Essas coisas todas. Foi isto. Isto era o que? Isto era a nossa fábrica. Essencialmente era o edifício central de tudo. Então o que é que isto consiste? Isto era... O sítio onde tínhamos todas as máquinas. Que eram todas alimentadas por um... Solar Panel. Que estava cá fora. Ahm... E... E basicamente... O Solar Panel enchia a Batbox. A Batbox enchia os macerators. Os extractors. Os compressors. As furnaces. E essas coisas todas. Cá em cima... Era onde recebíamos os itens da quarry. Através de teleport pipes. Alguns itens iam... Os itens que a gente ainda não conhecesse. Iam para ali. Os itens que nós já conhecêssemos. Materiais. Coisas assim. Iam ou para o macerator. Ou para... Chests. Ou alguma coisa. Era tudo logo orientado automaticamente. E... Os itens que a gente não queria ter guardados. Iam para... Para o... 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 Zupã que isto se chama IMC. Eu ando a chamar IMC. Há muito tempo. Mas eu posso estar enganado. Portanto, vinham para aqui para serem convertidos para energia. E depois tínhamos aqui os nossos... Nos nossos itens. Essas coisas todas. A... E... Também. Como... Temos o IMC. Só precisávamos basicamente ter um item de cada tipo. E depois conseguimos sempre gerar os itens todos a partir disso. ou seja, guardámos aqui dois chests que tinham um item de cada tipo, todos aqueles itens que a gente já achámos e a partir daí conseguimos sempre formar, sem problemas. A seguir a isso, fizemos uma estação de tratamento de água porque precisávamos para alimentar os nossos motores de fiúl e então aqui já tem o tal sistema que não é deficiente, onde só com uma pump já conseguimos gerar água infinita, desde que estejam numa piscina 3x3. Pronto, isto era a nossa estação, depois estes coisas, saem em water, tem liquid teleport pipe, como é que isso se chamava? Pronto, depois aqui tínhamos a nossa piscina para nadar, é claro que isto teve de ser enchido à la techit, ou seja, fizemos aqui aquela máquina que, se formos aqui à casa das máquinas, este aparelho tirava água daqui e mandava pelos tubos e punha lá dentro da piscina, já não lembro de nada do nome destas coisas, mas confio em, peraí, só que dá para fazer right click. Não, mas acreditem em mim que isto funcionava, foi tudo espetacular. Aqui era a nossa estação de geração de gasolina, uma vez a fixe do techit, fixe e também não fixe, porque o jogo acabava por achar um ponto, já não tinha nada para fazer. Era que conseguias sempre gerar tudo infinitamente, ou seja, aqui foi uma estação que eu fiz, que começámos com um pouco de gasolina, com um pouco de fio, e essencialmente aqui gerávamos óleo, que era refinado para fio, que alimentava os motores todos e dava energia para gerar mais óleo, e isto era um ciclo que produzia mais do que o que consumia, ou seja, conseguíamos sempre ter o fio todo que precisássemos. Aqui era a nossa, isto para a defesa decorativa, mas essencialmente isto eram balões, quando supostamente, se isto fosse um mundo real, oh my god, chegávamos aqui, chegávamos a coisa e lá íamos nós. Claro que no Minecraft estas coisas não podem voar, mas construímos um nos céus, que está agora a fazer render, construímos um nos céus, isto era um passeio já, a decorrer, e pronto, quem estivesse aqui dentro conseguia ver tudo à volta, mas já vamos mostrar as coisas, temos tempo. Aqui, era o nosso celeiro, portanto o nosso barn, isto por acaso ficou bem da fiche, lembro-me mesmo aqueles americanos, do que se vê nos filmes, tínhamos aqui as vacas, os porcos um dia qualquer desapareceram todos, galinhas, ovelhas, e os lobos também acho que desapareceram, ou foi os lobos que mataram os porcos, aconteceu uma coisa qualquer que os animais desapareceram, nunca pensou muito bem. O que é que passou aqui? Depois disso, o que é que temos? Temos a nossa estação dos combois, aqui é um acesso para as grutas, mas aqui foi onde explorámos o Railcraft, aqui era a nossa escavadora do Railcraft, deste monstro absurdo, que nunca chegava a usar, porque isto era estupidamente grande, tínhamos aqui as Blast Furnaces e o Colcova, nessas coisas todas, e depois tínhamos aqui o nosso sistema dos combois, para onde podíamos ir para os vários sítios, ou seja, isto são tudo viagens subterrâneas, que não interferem umas com as outras, e também não ruinou a paisagem, e depois, por exemplo, havia sítios onde andava para ir caminho direto, não andava para ir a pé, e para esses sítios tivemos de estar a inventar um bocado e a fazer os crafts que fazem o Rail saltar, ou seja, neste momento estou no ar, e o objetivo, supostamente, isto aterra sempre no mesmo sítio, e pronto, e a partir daqui também conseguimos depois voltar para o sítio onde tínhamos partido, sim, ok, acertei, e pronto, temos um ou outro sítio que a maneira mais rápida de aceder era mesmo por comboio, a seguir a isso, o que é que temos? Continuamos aqui pelo nosso caminho, ah, temos aqui a nossa quarry, que já acabou, fizemos aqui uma dúzia de construções, como se isto fosse mesmo um calo de escavações, e tínhamos aqui aquela bola que bate nas merdas, e parte as merdas, também dá para chegar ali abaixo de comboio, obviamente, e este foi a nossa, acho que não foi a única quarry, tenho quase as vezes que não foi a única quarry, temos aqui a grua também, tenho quase as vezes que não foi a única quarry, mas agora também não me lembro onde é que estavam as outras, se calhar construímos por cima delas, e ok, depois, à direita da fábrica, atrás da fábrica aliás, tínhamos aqui este edifício, que se bem me lembro, servia para gerar energia, a partir de lava, ou seja, tínhamos aqui um circuito qualquer de lava, ou com pipes, ou não sei o que, podíamos bombear lava para dentro do geothermal generator, e ia gerar energia, e também fizemos outra construção, que serviu para gerar energia, onde construímos esta ventoinha eólica, isto é decorativo, foi feito com ulo e coisas assim, mas isto tinha um objectivo, que foi construirmos aqui os wind generators, cá em cima, que passavam pelos tubos, tivemos sempre o cuidado de nunca meter tubos, mais do que aqueles que iam perder, começar a perder eficiência, e como é que isto funcionava, lá em cima tínhamos os generators, e aquilo ia passando de tubo em tubo, até que chegava aqui abaixo, um MFI, que depois também dava ao MFSU, e basicamente sempre precisávamos carregar alguma coisa, podíamos vir aqui, que isto dava uma quantidade bastante grande de energia, não chegámos a tentar meter-nos com reatores nucleares, neste mapa, porque ia dar merda, basicamente, depois, outro sítio, que foi mais pronenas, para ele poder farmar, que é tipo o sonho dele, foi isto aqui, então isto era o que? Isto era um sistema onde as melons nasciam, e eram partidas automaticamente por estes block breakers, e vinham para aqui, então tínhamos sempre comida, e depois isto aqui, foi uma experiência que fizemos com estas plantas, que a gente nunca chegou muito bem, percebeu bem que isto usava, mas que isto tinha um objectivo qualquer, nós vinhamos aqui plantar coisas, e não sei o que, e depois cá em cima, isto foi a casa que eu construí para ele trabalhar, tínhamos aqui as energias, os fertilizers, essas coisas todas que ele usava, para ir fazendo as cenas, depois, o que é que eu posso mais mostrar, aqui tínhamos mais plantações, aqui tínhamos aqui, se repararem ali, vidro, isto é um túnel, que existia entre, este local, e o resto da nossa base, porque isto é um bocadito afastado, também dava para chegar aqui de comboio, e penso sinceramente, que isto é a maneira mais rápida, a não ser que se consiga voar, e que era as nossas lutas, nós explorámos isto extensivamente, iluminámos, pedermos placas, para não nos perdermos, e pronto, acho que isto, ah, não, e falta mais uma coisa, claro, a última construção, esta já fui eu, só que fiz, já sem o Cazé Brionenos, que eles já não jogavam, e esperei-me num youtuber, que é o Yoxcast Shin, e ele tinha feito, uma estação petrolífera, e eu adorei a ideia, e quis fazer uma também, só que, chegou um ponto, onde eu já não tinha materiais, para construir isto, e já estava farto, porque isto é absolutamente enorme, mas essencialmente, como é que isto funciona, temos, temos aqui os pés, da estação petrolífera, que as luzes vão acendendo, temos aqui um, um spout de petróleo, que ainda é grandito, e, basicamente, eu já agora, isto para construir estes pés, isto teve de ser em modo criativo, isto era impossível, construir ali debaixo de água, se não fosse em modo criativo, ou pelo menos eu não conseguia, cá em cima, o que é que temos, temos então, essa torre, onde o, o, a pump está ligada, essa, essa ia levá-la, para aqui, para estes tubos, estes tubos, depois iam tirar, iam processar, aqui, o, o óleo, em fuel, aqui era, onde extraíamos a água do oceano, também falta aqui, a pump, exatamente, posso, só para, amplificar, meio que, como ele ia ficar, onde iam sair a água do oceano, depois aqui, seria, supostamente, onde iam armazenar o fuel, e aqui havia, as cozinhas, para o pessoal comer, e, pronto, claro, que esta estação tem, tem muitos, muitos trabalhadores, e aqui, era o sítio, onde eles dormiam, e, aparentemente, era onde também, eles comiam, ok, então, aqui já era a cozinha, não sei o que é que seria, ali naquele sítio, mas, aqui, era onde eles estariam, aqui o bicho podia ser, por exemplo, uma televisão, ou algo do género, aqui era onde dormia o capataz, e aqui, depois cá em cima, tínhamos os quartos, para o resto do pessoal, tanto quartitos, para toda a gente, camas, camas naquelas, aqui, eles podiam ver a vista, tudo iluminado de noite, claro, obviamente, nunca havia nada, onde, num sítio, onde pudessem aparecer maus, e aqui era, era a cave, também tinha mais, e depois, os funcionários, também podiam ver aqui, e viam mesmo, o sistema a funcionar, daqui mesmo, perto do nível da água, e, acho que, é tudo, portanto, não cheguei a acabar, isto não é uma pena, mas, já não estamos a gostar, de jogar, não há, não há, nada que nos obrigue, ah, e depois falta mostrar, também aqui, o, tínhamos aqui, o nosso helipad, para os helicópteros, aterrarem, também as luzes, vão acendendo, portanto, quando se queria chegar, aqui tinha de ser por helicópteros, ou então, por balão, e pronto, bem, acho que, não tenho mais nada, para vos mostrar, é uma pena, o Nenas e o Kazeber, não podem estar aqui, mas, o Nenas, hoje, não está cá, eu também, estou a fazer uns uploads, de uns xx, portanto, nem sequer consigo estar no Skype, e o Kazeber, está em Itália ainda, portanto, também não, não tem internet, decente, para estar aqui comigo, mas, eu tenho a certeza, que eles, estão connosco em espírito, e pronto, acho que não me esqueci, de mostrar nada, acho que foi, foi o nosso primeiro, mapa multiplayer, fixe, que nós fizemos, basicamente, com mods, e, isto tem aqui, construções, que nunca mais acabam, acho que ficou muito, 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 correio, e, foi graças a este, que eu, eventualmente, comecei a explorar, outros modpacks, e fui explorar, o outro Tech It, e Feed the Beast, e coisa assim do género, e pronto, acho que é um mapa, muito, porreiro, e para quem quiser, experimentar, o modpack, já é muito antigo, e já, esta versão do Minecraft, é, é tipo, 1.3, beta, qualquer coisa, mas, anyway, se quiserem experimentar, eu recomendo, o Tech It Classic, e, também, se quiserem aprender, a jogar, sigam os vídeos, dos Yoxcast, que eles, jogaram bastante a isto, e foi com eles, que eu aprendi, também, a jogar isto, e era muito a porreiro mesmo, portanto, para nos despedir, tchau, até a próxima, ainda he de fazer mais um vídeo, para mostrar, os mapas, do Feed the Beast, e para mostrar, também, o Agrarian Skies, que agora, anda a jogar com nenas, portanto, tchau, e até a próxima.